É isso aí rapaziada, boa tarde Olha o pastor de mococa aí também no pesquiro O bambu amarelo, olha o pó no bambu pra moer Não tem o que fazer, hein Deve ser uma hora da tarde Ô pastor, como é que tá aí o O bambu Vamos esperar tirar primeiro, né E como é que tá o bambu? Tá moendo, né Tá moendo Olha que beleza, pro bico É isso aí rapaziada, não tem o que fazer Aqui ó Massa do mancho ou não? Massa do mancho Não tem o que fazer, manchinha de mococa É isso aí rapaziada, bora mexer o doce aí Sexta-feira então 200 quilos, chama aí E no sabadão Mais 600 quilos, hein Não vai ter o que fazer, hein Lembrando a todos aí Que não tinha dado uma parada de soltar peixe Mas vamos lá Olha que beleza Três meses atrás aí, gente Dentro de dois meses aí o pesqueiro bambu amarelo Soltou oito toneladas Tem pesqueira aí pra correr o ano inteiro aí Que não chega Nessa quantidade Então vamos lá Agora segura nós aí Que o chicote vai estralar, hein Lembrando aí que aqui em São João da Boa Vista também A temperatura aqui é boa, viu A água é quente Tem nada de engordar pinguim dentro da água não Bora mexer o doce então, hein Pesqueirinho e bambu amarelo aí Soltando 1.100 quilos essa semana, hein Pra começar as brincadeiras aí Pesqueirinho e bambu amarelo aí